Olá, hoje iremos falar sobre a relíquia, que provavelmente é o artefato mais controverso da história da religião cristã, o Sudário de Turim, ou como também é conhecido, o Santo Sudário. Trata-se do tecido mortuário em que Jesus Cristo teria sido envolvido depois de sua morte, para que fosse realizado seu sepultamento, conforme os costumes da época. Existem vários embates entre teólogos, religiosos e historiadores, cientistas de forma geral, sobre a autenticidade desta peça. As discussões tiveram início em meados do século XIII, momento em que o artefato surge pela primeira vez nos registros, ao menos no que pôde ser encontrado até então. Ele estava sob posse de Geoffroy de Charny, um nobre cavaleiro francês, e foi exposto na cidade de Lyren, uma cidade ao leste do país europeu. Logo de cara, um bispo da região escreveu ao Papa para denunciar a peça, que segundo ele, não passava de uma fraude. Considerando que não havia nenhuma menção da relíquia nos documentos oficiais da igreja, não podemos nos espantar com a atitude do clérigo. Afinal de contas, quantas farsas não devem ter sido criadas todos os dias com o intuito de enganar as pessoas? Sobretudo através das religiões que, sabidamente, mexem com nossos sentimentos e emoções. Mas com o Sudário de Turim as coisas não foram tão simples, tanto para descartar como para confirmar sua veracidade. Ainda na Idade Média, ela foi adquirida por uma casa real italiana e guardada em um acervo particular. Por volta de 1530, a mortalha foi parcialmente danificada por um incêndio e, logo em seguida, foi transferida para Torino, uma cidade localizada no norte da Itália. Atualmente, encontra-se em uma das principais igrejas da região, a Catedral de Turim, daí o nome pelo qual ficou conhecida. Como a peça ficou reclusa durante séculos, não houve a possibilidade de estudá-la de forma apropriada, para que se pudesse conhecê-la de fato. Isso só foi possível a partir da década de 1970, quando vários pesquisadores e instituições se debruçaram sobre o objeto e analisaram sob as mais diferentes perspectivas. No entanto, ao contrário do que se poderia imaginar, não houve uma resposta definitiva, algo que apontasse claramente se ela ou ele, digamos assim, é falso ou verdadeiro. Porém, alguns resultados recentes podem colocar um ponto final nessa história. Cientistas descobriram alguns elementos que indicam que a mortalha realmente pode ter sido usada para cobrir o corpo de Jesus Cristo e que estava com ele no momento da ressurreição. O atestado de veracidade da relíquia é de suma importância, pois comprovaria não só a existência de Jesus enquanto figura histórica, mas a sua ressurreição, isto é, a constatação de que ele era o Filho de Deus. Mas antes de mais nada, vamos situar os principais argumentos de quem defende ou refuta a autenticidade do Sudário. Bom, as primeiras correntes contrárias diziam ser impossível que o objeto fosse verdadeiro pelo simples fato de que é pouco provável que Jesus Cristo tenha sido sepultado, isto é, enterrado sob ritos comuns a nós hoje em dia. Os defensores dessa tese, que em sua maioria são historiadores, se baseiam em documentos que relatam quais eram os costumes partilhados pelos hebreus e gentios, não judeus, que viviam no Oriente Médio durante o primeiro século. Podemos afirmar que, em certa medida, esses argumentos estão corretos. De fato, os judeus tinham seus ritos que incluíam banhar o corpo com ervas e especiarias, envolvê-lo em tecidos e depositar o corpo em um jazigo. Não podemos esquecer que grande parte da nossa cultura é derivada desses costumes. No entanto, essas práticas eram reservadas às pessoas que detinham posses, famílias abastadas que detinham muitos bens. Somente eles poderiam arcar com todos os custos. Os pobres não tinham condições de ter um ritual tão complexo e, em grande parte dos casos, não eram sepultados individualmente, mas, sim, deixados em grandes valas públicas. Ora, não é preciso ser um religioso para saber que Jesus não era rico. Deus decidiu se encarnar no seio de uma família pobre, humilde e revelou seus mistérios aos pequeninos e não aos poderosos, como descreve o versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Mas mesmo aqueles que não são religiosos e tratam a figura de Cristo como um personagem histórico, sabem que suas origens não são privilegiadas. Bom, seguindo este raciocínio, não haveria como ele ter sido sepultado, porém, provavelmente, padeceria em uma vala comum sem ritos especiais. Além disso, não podemos esquecer a causa da morte de Jesus. Ele foi crucificado. Ora, se os pobres não tinham direito ou condições de ter todos os ritos fúnebres, imagine aqueles que foram mortos pelo Estado, condenados por algum crime. A cruz era uma forma de punição, uma sentença de morte aplicada para homicidas, ladrões, enfim. Aqueles que padeciam desse modo, sequer eram lançados às valas, mas deixados pendurados para sofrer a ação do tempo e dos animais. Segundo os registros históricos, este deveria ser o provável fim de Jesus, mas talvez este não seja o caso. Nos quatro evangelhos bíblicos, que são os livros que narram a passagem de Jesus pelo mundo, desde sua concepção até a ressurreição, existem passagens que mostram que Cristo foi, de fato, sepultado. Você mesmo pode conferir. Os céticos podem até confrontar, dizendo que os relatos bíblicos são fictícios, mas existem diversos elementos históricos que confirmam suas informações, como os registros do governo de Pôncio Pilatos, evidências das crucificações e até mesmo das invasões babilônicas que destruíram Jerusalém. Nós temos vídeos aqui no canal sobre esses assuntos, caso você queira conferir. Isso significa que as descrições bíblicas feitas sobre o sepultamento de Jesus têm, sim, seu valor histórico. E por que o tratamento foi diferente com ele, apesar de ser pobre e condenado à morte? Ora, porque ele era o Filho de Deus, nada aconteceu em sua vida por acaso, mas para cumprir o que diziam as escrituras e permitir que fosse feita a vontade do Altíssimo. Para ilustrar melhor esses eventos, vamos conferir a sucessão dos eventos pela perspectiva do evangelista Mateus. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Cada discípulo irá narrar os fatos de acordo com suas diferenças individuais, mas todos contêm estes mesmos elementos descritos aqui. Um homem rico e poderoso, que se chamava José, que havia se convertido através das pregações e dos milagres de Jesus, consegue autorização do governador para retirar o corpo de Cristo da cruz e sepultá-lo. E o que é mais importante para nós neste momento, usa um pano de linho, um lençol para enrolá-lo. Portanto, todos os evangelhos refutam essas primeiras críticas. Jesus teria, sim, sido sepultado, mesmo sendo pobre, mesmo sendo condenado. Um homem rico e poderoso pagou por sua sepultura, pelo ritual e obteve a autorização das autoridades. Além disso, o tecido, o sudário que envolveu o corpo de Cristo, aparece em todas as versões dos escritos deixados pelos discípulos. Pois bem, sabendo que a existência da relíquia era realmente possível, bastava agora certificar que a peça que surgiu em meados do século XIII era mesmo verdadeira. Mas é claro que não é tão simples assim. Esta é a parte mais complexa de toda essa história. As primeiras ponderações foram feitas justamente pelo fato de não haver nada que mencione o artefato nos documentos da Igreja até então. Aqui não estamos falando das descrições bíblicas, pois, como acabamos de ver, ele aparece por lá. Estou me referindo às documentações da Igreja que surgiu ao redor da figura de Cristo a partir de sua morte e ressurreição. Não há nada que diga se o tecido foi guardado. A quem foi entregue? Nenhuma menção. No entanto, se pararmos para pensar, não há menções sobre tantas outras relíquias que sabemos que existiram, mas que não se tem o paradeiro. A cruz de espinhos usada para torturar Jesus, os pregos usados para pregá-lo na cruz e a própria cruz de fato, o objeto de madeira usado em sua sentença. O mais provável é que tudo isso deve ter sido tomado pelos primeiros fiéis e se perdido ao longo do tempo, incluindo o sudário. Ele apareceu nas mãos de um cavaleiro, em uma época em que ainda era comum encontrar bastante coisa sobre as cruzadas e os templários. Talvez esse tenha sido o caminho percorrido pelo lançol que cobriu o corpo de Jesus. Nesse momento, você deve estar se perguntando. Mas, Ivan, com toda essa tecnologia que temos atualmente, nenhum estudo foi feito na manta? Algo que pudesse comprovar sua autenticidade? A resposta é sim, mas talvez não seja tão animadora quanto você esperava. Isso porque, apesar dos resultados, nada pôde ser afirmado com tanta precisão, o que só acirrou ainda mais os debates entre aqueles que acreditam e os que acham não passar de uma fraude. Os testes científicos começaram a partir de 1970 e foram bem vastos, apesar de inconclusivos. Na verdade, muitos deles tinham por objetivo não atestar a veracidade do fato ou de fato, mas melhorar as condições de análise para que outros estudos pudessem ser realizados. O tecido por si só é ainda mais enigmático que sua história, o que pode ser atribuído à ação do tempo, pois se ele é verdadeiro, tem pelo menos dois mil anos. Mas mesmo que não seja, provavelmente foi criado na Idade Média, o que lhe conferiria pelo menos sete séculos de existência. Assim, as primeiras investidas tentaram documentar o objeto da melhor forma possível. Foram feitas milhares de fotos, radiografias, análises computacionais, tudo para enaltecer os detalhes e possibilitar ainda mais pesquisas. Centenas de especialistas nas mais diversas áreas tiveram alguma participação, entre eles, sociólogos, historiadores, físicos, biólogos, arqueologistas e tantos outros. Além disso, muitas instituições contribuíram para as pesquisas, como universidades, organizações privadas, religiosas e até a NASA. Com esses esforços, foi possível criar imagens com mais contrastes e detalhes, além de produzir modelos tridimensionais que ajudaram a entender como seria o corpo de Jesus, em qual posição ele estava, entre tantas outras coisas. Alguns desses estudos só puderam ter seus frutos colhidos recentemente, como veremos logo a seguir. Mas antes, vamos falar sobre um dos principais testes realizados na peça, aquele que até hoje é responsável por dividir a maioria das opiniões. Em 1988, o Sudário de Turim foi submetido à datação por carbono-14, uma das principais técnicas utilizadas para estimar a idade de artefatos históricos que possuem algum componente orgânico. Esse procedimento mede as taxas do elemento presentes no objeto e consegue inferir seu tempo de existência com base nos cálculos que determinam o prazo para a substância deixar a peça. O resultado dos testes não foi o que os fiéis esperavam. A origem da mortalha remonta à Idade Média, momento em que foi mencionada pela primeira vez na história. Assim, já que o objeto não tem a data que deveria ter, seria a prova conclusiva de que se trata de uma fraude, não é? Bom, talvez não seja esse o caso. Acontece que houve outros estudos que apontaram elementos que não poderiam ser explicados, caso este teste de datação seja verdadeiro, o que significa que algo provavelmente está errado com ele, possivelmente a amostra utilizada. Lembra que mencionamos que o Sudário sobreviveu ao incêndio? Talvez isto, ou outra catástrofe, como uma inundação, pode ter atrapalhado a estimativa de sua idade, especialmente porque o objeto teve de ser restaurado, o que certamente influenciaria uma análise como esta. Mas não seria mais fácil simplesmente acreditar que o teste não foi adulterado? Quais foram os elementos encontrados que refutam a datação? É isto que veremos agora. A primeira coisa foram os vestígios de pólen presentes no tecido. Existem partículas de plantas que somente são achadas na região de Jerusalém, local onde Jesus viveu. Além disso, os fragmentos apontam para plantas que eram bastante comuns naquela época, inclusive uma que provavelmente foi a espécie usada para construir a coroa de espinhos fincada na cabeça de Cristo. Como eles foram parar ali se a mortalha tivesse sido construída? Na Europa. Outro ponto importante é que foram encontrados segmentos de calcário, que também são exclusivos da região de Jerusalém. Todas as amostras de DNA presentes também remontam a etnias do Oriente Médio, ou seja, a inúmeros elementos que apontam que o Sudário esteve lá. Como ele não saiu da Europa desde 1300, só é possível que sua passagem pela Terra Santa tenha sido anterior a isto. Outro elemento que contraria a datação pode ser encontrado através dos olhos da imagem estampada na mortalha. Através das imagens produzidas que comentamos ainda há pouco, os físicos John Jackson e Eric Jumper perceberam que havia algo como moedas colocadas sob os lobos oculares. Um costume judeu da época. Ao refinarem o desenho ainda mais, os pesquisadores constataram que se tratava de um tipo de moeda usada no governo de Pôncio Pilatos. Jesus, o governador que condenou Jesus. Presumir que estes objetos foram guardados e posteriormente manipulados durante a Era Medieval é pouquíssimo provável. Assim como não é nada plausível que a imagem do Sudário tenha sido pintada, em primeiro lugar, não havia nenhuma técnica artística que fosse refinada o suficiente para produzir algo como vemos estampado no tecido de linho. Além disso, nenhuma das análises mostrou algum tipo de pigmento que era usado na época. Pelo contrário, o que se percebeu é que ela não poderia simplesmente ter sido pintada, pois isso faria com que o pigmento fluísse pelas camadas do tecido. Mas a representação que temos está apenas na primeira camada, algo impossível de ser feito com tinta. O mais surpreendente é que constataram que algo deste tipo só seria possível através de um rearranjo na ligação dos elétrons na camada externa das fibras, desencadeada por uma explosão de radiação extremamente potente e rápida. Esta foi a conclusão de Giulio Fanti, um dos coordenadores dos estudos visuais do artefato. Segundo ele, a imagem foi impressa por uma intensa descarga elétrica, algo em torno de 20 milhões de volts, que só não queimou o tecido porque durou apenas um nanomilissegundo. Isso indica que não apenas a mortalha foi usada para cobrir o corpo de Jesus, mas que a marca foi deixada no momento de sua ressurreição gloriosa, isto é, ele foi mesmo o Filho de Deus enviado para nos salvar. Esta constatação ainda foi endossada pelos estudos do doutor Gilbert R. Lavoyer, que indicou que o homem estampado na imagem não estava completamente deitado, mas suspenso. Isso seria impossível para alguém que estivesse morto, mas condiz com a postura de quem está levantando. O pesquisador chegou a esta conclusão principalmente por conta da posição em que o cabelo e a barba foram impressos no tecido, pois parecem estar sofrendo a ação da gravidade. Existem muitos outros elementos, como as feridas no corpo, que mostram claramente como eram feitas as execuções por crucificação, além da clara mancha de sangue que corresponde ao lado perfurado de Cristo, de onde jorrou água e sangue, como relatam as Escrituras. Mas para não estender demais o nosso vídeo, vamos apresentar só mais uma constatação, feita recentemente pelo Centro Internacional de Estudos sobre o Sudário de Turim, com sede em Paris. Os pesquisadores desta instituição descobriram três linhas distintas, traçadas abaixo e ao lado do queixo da imagem. Com as novas técnicas de imagem, puderam perceber que se trata de uma inscrição onde se lê em latim e em grego também. Nazareno provavelmente foi algo cunhado por um escriba quando o tecido foi adquirido para ajudar na identificação. Essa seria mais uma prova que corrobora com aqueles que acreditam que realmente se trata do tecido que cobriu o corpo de Jesus Cristo. Como eu disse várias vezes durante o vídeo, ainda existem controvérsias e para cada ponto apresentado aqui, existe outra perspectiva que diz o contrário. Como eu digo várias vezes, a fé é uma questão de crença, não de provas. Por isso, é sempre difícil lidar com artefatos como este. Mas me diga aqui nos comentários, qual a sua opinião sobre o Sudário de Turim? Comente. Eu fico por aqui, mas nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau.